Forró Pé de Sé Forró Pé de Sé Forró Pé de Sé Forró Pé de Sé Restaurante Maria Maria Um espaço aconchegante com o melhor da culinária pernambucana em Jardim São Paulo E ainda nesse apoio cultural, meu grande amigo Eduardo Figueiredo Defensor do autêntico Forró Pé de Sé Alô Júnior Freitas, aquele abraço pra equipe do Recife Estúdio gravando tudo ao vivo Olha que tinha uma vendinha num canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma picada com um lambuassado e olhar pra Maria do Juá Olha que tem um sofoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zépa de focina fazendo renda e o ronco do fole sem parar Salve, Cibu, Cabeira de Mangá Salve, Cibu, Cabeira de Mangá